A permanência de presos em presídios federais pode ser ampliada. Um projeto de lei sobre o assunto foi apresentado na Câmara dos Deputados. Confira a reportagem de Ciro Mineiro. No momento, não há nenhum detento enviado pelo Maranhão em presídios federais. Entre os meses de julho e setembro, os 24 presos envolvidos com os ataques a ônibus e prédios públicos ano passado na capital retornaram da unidade de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o complexo penitenciário São Luís. Nós entendemos que poderíamos ter diversas situações, porque tem situações que você consiga, até com menos de 30 dias, resolver o problema. Mas temos situações em que não só de forma temporal resolverá. Então a gente inclusive vem debatendo isso no Conselho dos Secretários, inclusive de uma forma de cumprimento em definitivo de penas, de pena em presídio federal por determinados presos, que sejam presos que vão além das fronteiras dos estados, ou seja, que atuam em mais de um estado. Porque entendemos que como ele atua em mais de um estado, ele poderia ficar em uma penitenciária federal. Então a gente entende que realmente a lei deveria ser um pouco mais maleável nesse sentido, na questão do prazo, não oferecendo esses prazos prefixados. Atualmente, a lei determina que o período de permanência de um preso em uma unidade prisional federal seja de no máximo 360 dias, prazo renovável excepcionalmente por mais 360 dias. No Maranhão, um novo presídio de segurança máxima deverá começar a ser construído ainda este ano. Só assim será possível garantir maior eficiência no que se refere ao envolvimento de presos com crimes cometidos fora das penitenciárias. Um requerimento feito por uma comissão de secretários de justiça e de administração penitenciária de todo o país, pede ao governo federal que determinados detentos cumpram a pena em definitivo em presídios federais. Esse requerimento já foi feito, na última reunião que a gente teve em Palmas, nós fizemos um requerimento nesse sentido ao Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional, exatamente em virtude de termos essa mudança na lei, pra ser mais maleável essa questão do prazo que os presos podem ficar em unidade prisional. Um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Everton Rocha propõe que o tempo de permanência de detentos em presídios federais seja ampliado de 360 para 720 dias. O parlamentar defende que estas unidades prisionais são mais bem equipadas para receber presos considerados de alta periculosidade. Aqui no estúdio do Bom Dia nós vamos falar mais sobre o assunto com o deputado federal Everton Rocha, que é líder do PDT, inclusive na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Leides. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia, Maranhão. Nós temos uma situação bastante complicada no sistema prisional nacional e um projeto como esse pode contribuir de forma significativa. A gente viu o secretário de administração penitenciária falando que há, inclusive, entre os próprios secretários do Conselho, dos secretários de administração, um consenso em relação a esse assunto, a ampliação do prazo. Entre o Conselho dos Secretários e entre a sociedade. Você imagine só, nós aqui no Maranhão somos testemunhas do que é esses chefes de facções criminosas aqui dentro de Pedrinhas, por exemplo. Há pouco menos de quatro, cinco anos, nós basta lembrar as grandes rebeliões que tinham dentro do presídio e o terror que se criava na cidade, com ônibus queimados, com todos os tipos de ataques, de violências. E eles ali mais próximos, dando o comando às suas facções. Então, daqui saíram 20, mais de 20 presos perigosos que estão em presídios federais. Você imagine só se a atual legislação, se o ministro, porque a Defensoria Pública da União, ela ajuizou uma ação no STF pedindo para devolver esses presos perigosos, só para você que está em casa, eu estou falando aqui de forma mais simples para você entender. Esses presos federais que estão nesses presídios, há mais de 360 dias, a Defensoria Pública da União pediu no STF que cumprisse a lei e que eles voltassem para os seus presídios de origem. Ou seja, Fernandinho Beramar voltando lá para o presídio do Rio de Janeiro e várias outras chefes de facções criminosas voltando para os seus presídios. Então, realmente, no momento que a gente está vivendo, é surreal uma questão dessa. Ainda bem que o ministro Alexandre de Moraes negou a eliminar. Agora, essa ação vai ainda para o plenário e nós precisamos do STF. Então, nós precisamos agilizar, modificar a legislação para que ela possa ser aperfeiçoada. É preciso se dar mais prazo, é preciso que o Ministério Público e os judiciários tenham condições de analisar caso a caso e não fazer isso de uma regra geral. Até porque, volto a lembrar, uma das pautas, dos pontos que mais amedronta a sociedade e mais se tem um apelo de todos é a segurança pública. Então, não adianta você fazer a segurança preventiva, a ronda, a ostensiva e aí não adianta você estar fazendo um trabalho dentro do complexo penitenciário, como está sendo feito no Maranhão. O governo Flávio Dino não se viu ainda nenhuma notícia de rebeliões e nem de decapitação de cabeça. E aí você volta para cá, chefes de facções criminosas perigosas, que aí podem desestabilizar todo um trabalho de possível ressocialização que está sendo feito, que não é fácil. Deputado, o retorno desses detentos que estão em presídio federal, eles representam uma ameaça para o Estado? Total, para o Estado, para as famílias, para todos nós. E aí tem que se ter coragem de enfrentar esse tema. É claro que quando a gente deu entrada nesse projeto, muitos já questionaram de forma oculta, dizendo, olha, não é melhor deixar eles resolver isso lá pelo judiciário, a gente vai estar se expondo com qualquer tipo de interesse de facções criminosas. Olha, não dá para imaginar que nós no Congresso Nacional, os legisladores, nós vamos ter medo de tocar nesse tipo de assunto. Nós temos que tratar, sim, como um assunto sério, um assunto que não dá para esperar para depois e nem pensar e imaginar chefes de facções criminosas que não têm nenhum tipo de pudor, não têm nenhum tipo de constrangimento em tirar a vida de um chefe de família, em amedrontar a sociedade, em que eles voltem a comandar presídios estaduais que não têm a mesma condição e a mesma segurança que um presídio federal tem. Então nós iremos enfrentar esse tema sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de medo, porque eu tenho certeza que medo quem tem de verdade, quem tem que ter, são os bandidos. A família e os representantes da sociedade, eles têm que ter, com certeza, a coragem de dizer, olha, nós pagamos nossos impostos e queremos estar se sentindo seguros no estado que vivemos.